Música Era uma vez um lindo lugar, um lugar cheio de árvores, de flores, um lugar cheio de animais. Animais que falavam, animais que conversavam, animais que fofocavam. 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 Animais como o sapo cururu, catedrático em linguística e expressão corporal, doutor em filosofia e o sapo fofocavam. 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 Se dizia muito religioso, pois ele tinha morado com os padres e sabia falar latim. Três palavrinhas. Ora, pronobis. Ora, pronobis. E o papagaio? Fofocavam. 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 A vaca moxa se achava tão importante quanto a dona coruja. Ela se achava importante porque era filha de um touro apanhol. E a vaca moxa fofocava. Fofocavam. 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 E além de todos esses animais, insetos e aves, dois personagens especiais. A andorinha sinhá era adorada por todos, especialmente pelo Roshino. Andorinha sinhá que voava livre e leve e solta como um raio de luz. Andorinha sinhá que adorava aventuras e vivia aprontando surpresas. O gato malhado. Ave. Esse era o rei de mau humor. Nunca sorria pra ninguém e toda bicharada morria de medo dele. Miau. E a nossa história começa no primeiro dia da primavera. É na primavera que tudo floresce, e floresce também o amor. Nós estaríamos cantando, flores brotando, todo mundo namorando. O inverno acaba, todo mundo desperta, procurando assim. Tem alguém pra mim? Beijos, canções, o sol, tudo colorido, tudo pra celebrar o amor que está no ar. É na primavera que tudo floresce. E a nossa história começa no primeiro dia da primavera. Passarinhos cantando, flores brotando, e aquele blá 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 que a gente acabou de cantar, não é? Mas naquele primeiro dia de primavera, algo diferente aconteceu. Ele. O gato malhado acordou e sorriu. E além de sorrir, ele soltou um miado romântico. Miau. Ai, romântico. Miau. Todos ficaram apavorados. Ai, ai, ai. O gato enlouqueceu. O gato enlouqueceu. O pato pegou a sua família e foi correndo pro meio da lagoa. A galinha carijou. Desmaiou nos braços dos seus filhos. E então eles combinaram, vamos fugir no trem. Um, dois e três. Todos fugiram. Não. Todos não. É. A andorinha assim, ah. Ficou em volta. No galho da água. Os pais da andorinha disseram, menina, venha aqui. Venha, isso é muito perigoso. Mas a andorinha olhou para o gato e sorriu. Você não fugiu com os outros? Eu? Fugir? Ora, os outros são muito covardes. E além do mais, você jamais poderia me alcançar, porque você não consegue voar. E pra dizer a verdade, você é um gato muito mais bobo do que feio. E olha, você é feio. A bicharada ficou desesperada. Ela chamou o gato de feio. Ai, ele vai matá-la. Ele vai matá-la. Opa, apagaiu. Começou a rezar. Ora, para o Norris. Ora, para o Norris, achando que a andorinha ia mesmo morrer. Ah. Você é feio, simu. Só uma pessoa cega pode me achar feio. Feio e convencido. Feio e convencido. Feio e convencido. A cantoria parou bem aí. Porque finalmente, os pais da andorinha sinhá tomaram coragem para defender a filha. Chegaram perto dela e deram uma baita brinca. Mas vocês pensam que a andorinha sinhá mudou muito? Antes de ir embora, ela olhou para o gato e disse. Até logo, seu filho. Minha. Mas a história do gato malhado e da andorinha sinhá não começou aqui. É uma história muito antiga, né? Gente, a história é a seguinte. A andorinha sinhá era admirada por todos, não é? Amada por todos, não é? Relodiada por todos, não é? Todo mundo sorria para ela, ela sorria para todo mundo. Menos o gato. Só ele que não queria ser amigo dela. Isso deixava a andorinha nervosa. Como é que aquele gato podia ser tão chato, tão orgulhoso, mentido apestado? Na verdade, olha aqui. A andorinha achava que o gato era uma boa pessoa. Os outros é que não achavam isso. Viviam falando que o gato e a andorinha jamais poderiam ser amigos. Porque os gatos são inimigos irreconciliáveis das andorinhas. Muitas já morreram nas garras destes terríveis animais. Mas a andorinha dizia, ele não me fez nada. Nada? Como nada? Ele além de gato, ele é malhado. Bom, todos os animais fizeram a andorinha prometer que ela jamais falaria com o gato. Nem ao menos olharia para ele. A andorinha prometeu. Mas a gente não pode confiar em palavras de andorinha, né gente? Principalmente as mais jovens, porque elas estão sempre mudando de andorinha. É o mesmo? Sabe o que aconteceu? Naquele primeiro dia da primavera, na hora de dormir, a andorinha, assim, ah, lembrou do gato e disse, Ah, eu vou voltar a conversar com ele, porque ele é feio, mas é simpático. Pois vocês sabem que o gato, naquela mesma noite, sorriu. Ele sorriu ao lembrar que a andorinha havia o chamado de feio. No dia seguinte, o gato não conseguiu levantá-la. Ai, eu estou doente. O que será que eu tenho? O que será que eu tenho? Ai, eu estou ardendo em febre. O gato olhava para o céu e via o sorriso da andorinha refletido nas árvores. Ai, ele foi tomar água e viu a imagem da andorinha refletida. Ai, eu já sei. E a doença do gato era essa. Ele estava perdidamente apaixonado pela andorinha, assim, ah, mas ele dizia que não. Aquilo era só delírios de febre. No dia seguinte, o gato acordou melhor. Levantou para tomar água. Estava bem disposto. Quando ele foi deitar para tirar uma soneca, percebeu que os seus olhos não fechavam. Ficavam somente abertos. E o pior, procurando. E o melhor, procurando a andorinha, assim, ah, então ele levantou e começou a andar, sabe para onde? Ele foi andando, andando, até a árvore em que morava, a andorinha, assim, ah. A andorinha, assim, ah, estava sozinha. Quando viu o gato se aproximar, ela disse, não me diz bom dia, seu malcriado. Bom dia, sinhá. Pode me chamar de sinhá, que eu vou lhe chamar de feio. Miau, mas eu não sou feio. Horas, perto de você, até mesmo a minha madrinha, a coruja, é capaz de ganhar concurso de beleza. Está bem, vou então me chamar de formoso. Miau, você pode me chamar somente de gato. Gato? É. Eu não posso me chamar de gato. Por quê? Porque os gatos são inimigos mortais das andorinhas. Mas nós não somos inimigos, não é? Não, nós não somos inimigos. Então, nós podemos conversar. Miau. E assim, o gato malhado e a andorinha sinhá, começaram a conversar, ou melhor, começaram a se encontrar, começaram a passear, conheceram lugares lindos. E então, ele correndo pela grama verde e ela voando pelo ácido do céu, foram muito felizes. E isso durou toda a primavera. E então, ele chegou. E logo ele chegou, iluminado, quente e livre. É ele, o delicioso verão, o delicioso verão. E logo ele chegou, iluminado, quente e livre. É ele, o delicioso verão, o delicioso verão. O verão passou rápido. A andorinha e o gato passearam, conversaram, sentaram à sombra das árvores e ficaram o verão todo juntinhos e gentis. É, mas vocês imaginam, então, a fofocaiada da bicharada, o buchicho, o buchicho, os comentários, pai, ai, ai. A galinha carijó dizia, papapá, isso nunca se viu. Ó, bata murchão, na vergonha. Bom, esse buchicho foi de um pra outro, de um pra outro. Chegou aonde? Nos ouvidos dos pais, dando linha sinhá. Foi então que a mãe da andorinha disse, A nossa filha sinhá deve se casar. E o pai completou. Pronto, está resolvido. E o outono chegou, parece-te o velho, que adora tomar chá, tudo fica amarelo. Parece que a floresta vai ficando peladinha, devagarinho, o vento fica sumindo pelo frio, que vem surgindo o ar. E o outono chegou, e o outono chegou. Ah, vocês sabem, eu tenho certeza, a vida do gato melhorou, e muito, mas muito depois que a andorinha, ó, entrou na vida dele. Mas isso, os outros animais não achavam. Viviam dizendo que andorinha e gato nunca poderiam se casar. Nunca poderiam ficar juntos. O único animal que era sábio, e que sempre ouvia o gato, era a dona coruja. Depois do último encontro do gato e da andorinha, o gato esperou no dia seguinte ela vir, esperou, esperou, mas ela não veio. Então o gato foi falar com a coruja. A coruja ouviu toda a história do gato e disse pra ele, amigo velho, desde que o mundo é mundo, andorinhas e gatos não podem se casar. O gato malhado foi embora triste, cabisbaixo, deitou lá naquele seu paninho velho, onde lhe costumava ficar enrolado, e escreveu um poema para falar, para tentar falar do seu amor. Depois de alguns dias, andorinha apareceu. Os dois caminharam em silêncio. Ela estava limpa, mas quieta. Na hora de ir embora, andorinha contou ao gato que eles não poderiam mais se encontrar. E então, o gato entregou a andorinha o poema que ele havia feito, falando do seu amor. No dia seguinte, o gato esperou e a andorinha não veio. Ai, ele ficou triste, na verdade, ele ficou, foi nervoso, irritado. Ai, deixou todo mundo apavorado. Ai, no outro dia, o polvo correio tomou coragem e jogou uma carta para o gato. A carta era dela, Dandirinha Senhora. Meu caro amigo gato, Nós não podemos mais nos encontrar. Porque o mandorinha não pode jamais ser amiga de um gato. Adorei todos os passeios que nós fizemos. Sempre fui muito feliz ao seu lado. Está sempre sua. Sim, ah. Mas a gente não pode confiar nas andorinhas. Principalmente na jovem andorinha, sim. Ela voltou a se encontrar com o gato, mas eles passeavam assim, ó, quietos. No último dia do outono, a andorinha estava diferente. Voltou a ser a andorinha de antes, alegre e sorrisonha. Quis visitar com o gato todos os lugares que eles haviam conhecido. E quando chegou a noite, na hora da despedida, ela disse para o gato que ela não poderia mais se encontrar com ele. Porque no dia seguinte, ela iria se casar com o rouxilão. Porque, sabe, uma andorinha não pode jamais se casar com o gato. Então ela voou bem pertinho dele. E tocou ele com a pontinha da sua asa esquerda. Era o jeito que ela podia beijá-lo. E desapareceu pelo imenso céu. Tudo cinza tão escuro É tempo de descansar É tempo de dormir É tempo de velar É o inverno a nos chamar É o inverno a nos chamar O inverno chegou Chegou também o grande dia O casamento da andorinha e do rouxilão Nossa, quanta cantoria Todos os animais estavam felizes Tudo estava acontecendo como deveria ser Tudo certo Tudo certo Do jeito que tinha que estar Que alívio, hein? Nada aconteceu de forma diferente Tudo do mesmo jeito Como sempre foi E depois do casamento Todos viram o gato malhado caminhando Caminhando Triste E dos olhos da pequenina andorinha cinhá Uma lágrima caiu E assim termina essa história Da Bahia para o mundo Para dizer que o gato malhado e a andorinha cinhá Poderiam sim ser muito felizes Se cada um de nós considerasse Que somos todos diferentes Que somos todos diferentes Mas somos todos feitos do mesmo ingrediente Nós somos todos feitos de amor Um amor que não tem cor Escolhe o tamanho Não escolhe jeito ou cheiro O que vale é o brilho do olhar O que faz bater coração É a vontade de ficar junto É a vontade de abraçar e se enroscar É a vontade de sol pra sempre Amar, 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 amar Amar, 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 amar Um amor que não tem dor Não escolhe o tamanho Não escolhe jeito ou cheiro O que vale é o brilho do olhar O que faz bater o coração É a vontade de ficar junto É a vontade de abraçar e se enroscar É a vontade de sol pra sempre Amar, 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 amar Amar, amar, amar Amaraba Amaraba Amaraba